RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dizer que eu tenho aqui uma função f igual a x² e eu tenho aqui um plano cartesiano, então, aqui xy. E eu quero saber qual é a área entre essa curva e a parte de cima do eixo x. De x igual a 1 até x igual a 4. E nós já fizemos bastante exercícios onde nós achamos essa área aproximada utilizando retângulos. Mas, nessa aula, eu quero saber essa área exata. E, para fazer isso, nós utilizamos uma integral de 1 até 4 de f dx. E por que utilizamos isso? Simples. Nós calculamos a soma das áreas de infinitos retângulos que colocamos aqui. Ou seja, retângulos com larguras bem pequenas, infinitesimais. Isso é parecido com a soma de Riemann que vimos. A diferença é que a largura desses retângulos são tão pequenas, mas tão pequenas, que podemos chamar de dx. E a altura desse retângulo é a função calculada para um x dentro desse intervalo. Ou seja, o intervalo da base. Basicamente, essa é a área de um retângulo. E nós estamos somando esses infinitos retângulos de 1 até 4. E, quando estamos somando coisas bem pequenas, nós podemos utilizar a integral. Mas, até agora, nós não calculamos nada, né? Só escrevemos essa notação, que é a área exata de 1 até 4 entre essa curva e a parte de cima do eixo x. Mas, como podemos calcular essa área? Simples, podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo nessa integral. Mas, o que isso significa? Isso se refere à antiderivada. Basicamente, nós podemos dizer que f é a derivada de uma função f , ou então, podemos dizer que f é a antiderivada de f . Então, eu posso achar a área calculando isso aqui. E, claro, aqui na Khan Academy tem um vídeo a respeito de integrais. Se você não viu, eu sugiro que você dê uma revisada. Então, para calcular essa área, nós podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo, que é a mesma coisa que calcular a antiderivada avaliando em 4 menos a antiderivada avaliando em 1. Então, vamos fazer isso para essa função. ou seja, calcular a integral de 1 até 4 de x² dx. E quanto isso vai dar? A primeira coisa que temos que fazer é descobrir a antiderivada de x². Ou seja, se f é igual a x², qual é a antiderivada? Se lembrarmos da regra da potência, nós vamos ter que a derivada de uma função em relação a x de x³ é igual a 3x². E isso é quase x², né? A diferença é que tem essa constante aqui. E para obter x², eu posso dividir ambos os membros dessa igualdade por 3. e, com isso, eu vou cancelar esse 3 e esse aqui também. E vou ficar com a derivada em relação a x de x³ sobre 3. E isso é igual a x². Ou seja, essa aqui é a derivada e essa é a antiderivada. É a função que nós derivamos para encontrar essa resposta. Então, a antiderivada de x² é igual a x³ sobre 3. E agora, calculamos em 4 e subtraímos calculando em 1. E, em alguns casos, nós utilizamos essa notação. Colocamos aqui o x³ sobre 3 e avaliamos em 4 e em 1. E, às vezes, até utilizamos uma barra aqui, mas, nessa aula, eu vou utilizar essa notação. Então, avaliando de 1 até 4, nós vamos ter 4 elevado ao cubo, que dá 64, dividido por 3. Ou seja, isso aqui é isso. E subtraímos isso avaliando em 1. Então, 1³ vai dar 1, dividido por 3 vai dar 1 terço. Lembrando que esse 1 terço é isso aqui. E, se resolvermos isso, vamos repetir o denominador e subtrair os numeradores, ficando com 63 sobre 3. Claro, eu coloquei isso aqui porque eu não conheço a unidade da área que está sendo trabalhada aqui. E, se eu quiser dividir 63 por 3, isso vai ser igual a 21 unidades de área. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!